representando 1% do total da Bolsa, representamos também 1% do total de receitas que efetivamente foram produzidas pelas empresas de capital aberto no primeiro TRI de 2011. E o mais importante, vamos pegar aqui pelo lucro líquido, é aquilo que faz o investidor, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, entender se ele deve ou não deve continuar aplicando em empresas essencialmente brasileiras. E aqui vocês podem ver o seguinte, hoje o nosso setor representa 1,5 bilhão do total de lucro produzido no Brasil no primeiro trimestre, sendo que as empresas de mineração, petróleo, etc., produziram mais de 111 bilhões de reais só no primeiro trimestre. Olhando por esta lógica, que é a lógica pela qual a gente nota se as empresas estão caras ou baratas e se a Bolsa de Valores sobe ou desce no futuro, vocês notem o gráfico da direita, que é o gráfico de retorno sobre patrimônio.